E aí gente, aqui vocês vão conhecer o pequi, é uma fruta típica do bioma cerrado, essa é a árvore e quando eu falo típica, a árvore já é um bom exemplo, ela tem os galhos todos retorcidos geralmente as árvores típicas do bioma cerrado não passam dos 8 metros de altura e esse é o fruto, é um pequi que dá pra fazer mistura com algumas comidas típicas da região onde a gente faz a galinhada, o arroz com pequi também e uma dica pra quem vai fazer o arroz com pequi, usa o alecrim do cerrado porque fica com um sabor incrível E tem uma maneira certa pra se comer o pequi, né? Isso, o pequi, ele é como se fosse feito pra você roer você não pode pegar ele e morder, porque dentro do interior dele, do caroço, da semente tem espinho junto, então se você morder, esses espinhos vão acabar ficando na sua boca então a maneira certa é de pegar ele e roer, e não morder Você chupa, não morde, ok Diário do Viajante, é isso? Estamos aonde? A gente tá a 1km da nascente do Riacho Cristal, o famoso Poço Encanto Azul, Chapada das Mesas E aí Obrigado.